Olá pessoal, aqui mais uma vez o Abraão, o canal PomaRend. Nesse vídeo eu quero estar falando um pouquinho, bem rapidinho, a respeito das propriedades da Amora. A Amora, além de ser uma fruta muito linda e deliciosa, ela também é riquíssima em vitaminas, minerais e uma série de outros ingredientes que fortalecem o nosso organismo. Ela é uma excelente fruta que atua e tem propriedades que atuam no envelhecimento precoce, pois elas ajudam a reduzir os efeitos dos radicais livres no organismo. Ela ajuda a regular a pressão arterial e deixa o sistema imunológico mais resistente e é capaz até mesmo de prevenir o câncer. Mas os benefícios da Amora não param por aí. Tem uma lista ainda muito grande de benefícios. O consumo diário da fruta também deixa a pele e os cabelos mais bonitos e muito mais saudáveis, pois ela é uma fonte riquíssima de vitaminas A, E e C. Para as mulheres, os efeitos da Amora no organismo são ainda melhores no período da menopausa. Ou seja, a fruta tem propriedades que ajudam a combater os principais sintomas da fase da menopausa. Por exemplo, as ondas de calor, as mudanças de humor e até mesmo os ressecamentos podem ser amenizados com o consumo da amoreira ou das amoras. Entretanto, as vantagens dessa fruta não param por aí. Assim como o chá das suas folhas, a Amora ajuda a eliminar aqueles quilinhos extras e manter o bom funcionamento do intestino. Depois dessa lista extensa, com certeza você vai querer aí estar cultivando o seu pegue-a-mora aí na sua casa ou mesmo no seu apartamento. Pois como vocês podem ver aí, num vaso eu estou colhendo a Amora aqui na minha casa, na minha varanda. Ok, pessoal? E eu tenho um vídeo aí que mostra como é fácil plantar. Ela é uma planta simples e fácil de plantar através desta aqui. Ok? Esse vídeo que o Chris está deixando para vocês bem rapidinho, um pouquinho sobre a amoreira. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.